Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, para mais notícias e novidades do nosso Vascão, queridos Vasco, perto de uma parceria para estar agilizando a construção do CT, confira também, Ricardo Graça será reavaliado poucas horas antes do clássico e também vamos estar falando sobre a provável escalação do Vascão, você que está chegando agora, já chega se inscrevendo, aperta no botão vermelho, apertou, ativa o sininho para ficar por dentro, deixa o like, queridos, o like ajuda demais, deixa o like para fortalecer porque aqui tem notícia todo dia, quer ficar por dentro da notícia do Vascão, se inscreve no canal e vamos e vamos, galera, galera, Ricardo Graça ainda ali, temos esperança que ele possa estar no jogo contra o Urubu nessa noite, hoje é dia de Vasco, queridos, fala para mim aí, galera, é dia de Vasco, tamo junto, vamos que vamos, meus queridos, para enfrentar ali o Urubu, vamos com tudo e aí na esperança que Ricardo Graça possa jogar, vale destacar que ontem ele tentou, mas dava para ver que ele ainda sentia, é aquilo que eu falo, está sentindo, não escala Luxemburgo, está com problema, é melhor colocar até o Werley mesmo, porque sabemos das dificuldades e eu acredito que o Werley vai fazer uma boa partida hoje, vamos pensar positivo, quanto o Corinthians, ele foi bem e eu quero acreditar que o Werley vai fazer uma boa partida, assim como entrou seguro também contra o CSA no domingo, então o Ricardo Graça há poucas horas será reavaliado e saberemos se ele vai ser escalado para o jogo ou não, salvo para o meu amigo Nagilson lá em Pinheiro do Maranhão, aquele abraço Nagilson, queridos, Vasco negocia com a empresa para fechar uma certa verba para estar ali agilizando o CT para que no Campeonato Brasileiro de 2020 o Vasco já esteja treinando no CT, ou seja, o nome da empresa como sempre, a diretoria não destaca a questão quem é, é mantido em sigilo e é cerca de um milhão de reais, ou seja, assim o clube conseguiria viabilizar e utilizar o local de treinamento do time a partir do Brasileiro de 2020, esse Airbus está utilizando, não com ele pronto, queridos, não com o CT pronto, totalmente pronto, mas utilizar para a equipe estar treinando já seria possível, queridos, vamos fazer história, continuamos aí doando pelo CT o que o Kant está bombando, o link tem aqui na descrição e nós vamos construir a história do Vasco com toda certeza, então cerca de um milhão de reais pode estar entrando a qualquer momento para o Vasco dar ali a finalidade daquela parte onde os jogadores, o nosso elenco já poderá estar treinando para o Brasileirão de 2020, vamos sonhar com o nosso CT, porque não, o Vasco é para quem acredita, salve para o Roberto Souza lá em Queimados, também para o meu amigo Cleidson Peron, aquele abraço do Vasco Cleidson, hoje é dia de Vasco queridos, hoje é dia disso aqui ó, olha o molejo do menino, olha aí ó, quem lembra dessa jogada, quebrou a coluna do Rubro Negro aí né, é, tamo junto, é hoje é dia de Vascão queridos, é dia de acreditar, acreditar sim, tem muito Rubro Negro cantando de galo antes da hora, deixem cantar, nós sabemos das nossas limitações e vamos fazer sim, uma bela partida, eu quero acreditar nessa bela partida do nosso Vascão queridos, deixa aí nos comentários, qual será o seu placar para o jogo de hoje, vale destacar, se a gente ganha hoje, na segunda-feira, depois será contra o Goiás e São Januário, olha como é que a gente vai subindo, vamos confiar, porque é futebol e é jogado dentro das quatro linhas, salvo para um amigo Adelê José, lá em Teresina no Piauí, que coisa linda, o Brasil inteiro está aqui em nosso canal, vamos conferir então a provável escalação do nosso Vascão, solta na tela, que imagem bonita que eu consegui hoje para nós, olha aí ó, Fernando Miguel, Danilo Barcelos, Ricardo Graça ou Werley, Oswaldo Henriquez, Iago Pikachu, ali no meio campo ali a gente está acreditando que será a mesma trinca contra o CSA, Richard e Marco Júnior e Raul, uma trinca que deu muito certo ali na mão de Luxemburgo, lá na frente o Marrone, Ribamara e Rossi, já viram algumas informações como a de Lucas Pedrosa que poderá a gente tem uma surpresa ali, Marrone sendo o falso 9 e Felipe Ferreira entrando ali no lugar de Ribamara, confesso a vocês, preferia muito mais ali Felipe Ferreira no lugar de Ribamara, Ribamara já demonstrou que é um jogador bem difícil, bem difícil de aturar, mas hoje é dia de pensarmos positivo, se for o Ribamara que entrar, vamos apoiar, se depois precisarmos de criticar, não vamos criticar, a realidade é que nós temos que apoiar a todo momento o nosso clube, o nosso elenco, eu acredito sim, mas ainda é na esperança ali quem sabe de entrar um Felipe Ferreira ali que demonstrou que cobra muito bem falta e pode estar aguardando ali o seu primeiro gol contra o Urugu, queridos, aqui é Vasco, hoje é dia de Vascão, queridos, estou muito empolgado hoje e nessa gingada aí nós vamos aí terminando o nosso vídeo, hoje tem Vasco, conto com vocês a noite aqui no nosso canal, fazer aquele pré-jogo maneiro e vamos que vamos, meus queridos, tenham todos um excelente dia, fiquem com Deus, valeu! O sentimento não para, pois todo mais caído, sem amor infinito, cantarei de coração, a cura da...